Fala Sagittário, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle, meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo de Sagittário, pegue aquilo que ressoar como sempre e se não ressoar nada, já sabe, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal, certo? Espero que vocês tenham gostado do cenário novo, a partir de agora para 2022, esse finalzinho de ano vai ser esse cenário aqui, ok? Dei uma modificada, né? Vamos lá, Sagittário, eu vou abrir a leitura de vocês com o Animal Spirit, aqui embaixo na descrição tem mais informações a respeito dos dias que eu posto os vídeos e outras informações adicionais, certo? Novamente, adapte da melhor forma o que você, essa mensagem, se não encaixar para você, não tente forçar o que não é para você, ok? Eu sempre sugiro vocês a salvarem o vídeo para vocês estarem assistindo depois, certo, Sagittário? Vamos ver aqui com o Animal Spirit o que nós temos? uma energia por favor para Sagittário, a serpente, energia de terra, a raposa, energia de terra também, nossa, a gente tem muito forte energia de terra aqui, e a aranha, energia positiva, energia positiva, e no fundo do deck a gente tem a tartaruga e a fênix, é, Sagittário, claramente dá para sentir uma energia de vocês aqui, é, já conseguindo direcionar o que vocês querem para a vida de vocês, eu não estou sentindo, assim, eu não estou sentindo que vocês estão perdidos, não, tá? Pode ser que vocês estejam entrando no processo da fênix de renascimento, aqui, né, a gente está ainda com o solar em escorpião, que é um signo que fala de renascimento, ressurgir das cinzas, mas a gente tem muita energia de terra aqui, a gente pode estar falando de construção familiar, a gente pode estar falando de trabalho, mas uma coisa que é muito certa e séria aqui, vocês estão no caminho certo, no caminho da construção da própria estabilidade, isso aqui não tenho dúvidas, aqui, não tenho dúvidas mesmo, tá? Que a gente tem energia de terra, como eu havia dito, quer dizer, todas as cartas podem estar lidando com alguém de terra, touro, virgem, capricórnio, ou podem ter forte no mapa, essa energia da raposa é uma energia de audácia nesse contexto, de estratégia para não caírem em situações que vocês já vivenciaram, tá? Eu não estou sentindo que é com relação a alguém específico, não estou sentindo que nesse caso é, pelo contrário, existe aqui muito forte uma energia de vocês recebendo o que é de vocês, do universo, tá? Depois de vocês terem passado por muitas coisas, terem conseguido ou estarem conseguindo construir situações, energias, novos, novos contextos aí, e nessa construção, pelo menos alguma coisa você já tem sólido, tá? Seja internamente ou concretamente. Então, essa energia aqui da raposa é como se vocês quisessem incluir alguém dentro dos planos de vocês também, está me reforçando isso, mas são vocês aqui montando as estratégias certas, o caminho certo, sabe? Vocês sentindo que, peraí, aqui eu estou indo para esse caminho que eu estou fazendo, vai dar nisso e a coisa vai. Então, aqui está dizendo que vai. Só que, obviamente, tá? Ó, vocês renascendo, muitos aqui podem viajar, podem se mudar, podem trabalhar com viagens, fazer algum tipo de deslocamento físico, tá? Ou precisarão ir também até uma situação. Pode ser uma situação, por exemplo, eu estou afastado de pai, de mãe, da família, talvez tenha que ficar um pouco mais com a família, ou tenha o que, não sei, alguma coisa aqui que vocês precisam também, talvez, resolver a nível familiar, para poder renascer, está me reforçando isso aqui. Mas isso aqui, olha só, a fênix com a tartaruga, aqui a gente tem energia de água, câncer, peixe e escorpião. Eu vejo que é um renascer emocional aqui, tá? É uma energia emocional. Eu vejo vocês aqui que passaram por uma situação, por um período, talvez, de muitas dúvidas, conflitos aqui, mas uma coisa que é muito certa. Tem algo sólido na energia de vocês que está sendo protegido pelo plano espiritual aqui, e eu não tenho dúvidas disso, tá? Gente, para quem não sabe, além do neném e dos eu, que são os meus dois gatos, mas o Otto, meu filho, eu tenho agora um cachorrinho. Só que o cachorrinho não é pequenininho, não, gente, ele é um cavalinho, né? Então, o que acontece? O latido dele é muito generoso. Então, obviamente, ou o vídeo vai ser cortado às vezes, ou ele vai latir, não tem como, tá? Ele é um cachorro que late, já gosta de falar isso, É, mas o que me batia, não vai ter... Gente, calma, não é por aí. Vamos ver aqui com o Rider Waite, para a gente ver quais são as energias, então. Ó, no fundo do deck, a gente já tem, porque ela já está embaralhada, a morte. Energia de escorpião também, né? E energia de finalizações, de transformações, de renascimento. Então, ou vocês terminaram uma situação, ou vocês caíram em si a respeito de algo, fizeram uma análise de tudo aquilo que vocês construíram, estão construindo e finalmente se entregaram ao poder divino. É o que eu estou falando aqui. Ou seja, eu me liberto, eu me liberto, eu libero toda a negatividade, toda... Aqui, olha só que louco, a serpente, ela me fala muito também de situações que foram construídas ao longo do tempo na tua energia, que agora você está reformulando. Por isso que vem essa fênix aqui, e por isso que apareceu o arcano da morte. Ou seja, será que vale a pena manter esses mesmos padrões, essas mesmas pessoas, essas mesmas energias? Essas inseguranças ainda na minha vida, ou eu tenho que seguir em frente? O que eu devo fazer aqui? Entendeu? Então, eu vejo vocês aqui claramente reavaliando todas as situações que vocês já viveram na vida de vocês. Até porque em breve, finalzinho aí de novembro, eu sempre esqueço o dia exato, 20 ou 24 de novembro, 23, 24 de novembro, por aí a gente já começa a entrar com solar em Sagittário. Então, assim... Enfim, vamos lá. O que mais? Para Sagittário... Sagittário, o que mais para Sagittário, por favor? Para quem tem solo, a ver um assinamento do útero. Página de paus, uma nova caminhada, com muito mais coragem aqui. Tá? Notícias, informações também, movimentos. O que mais? Vamos entender? Ó, saíram duas, vou aceitar. Quatro de copas. Dois de ouro. Eu vou tirar tudo, para a gente poder entender, tá? Página de espadas. Página de espadas, falei besteira. Página de copos. E a rainha de espadas. Aqui a gente tem a energia de Libra, peixes. E no fundo do deck, energia de leão, a força. Pode estar lidando com alguém de leão aqui. Tá? O que é que eles estão me dizendo já? Pode ser que vocês estejam passando por um processo, ou irão passar por um processo, de cortes de situações, na qual você decide. Você vai ter que decidir entre uma situação ou outra. Ou seja, ou eu decido viver questões passadas aqui, que estão vindo à tona. E eu estou falando mais uma questão energética, tá? Sabe quando a gente, às vezes, se depara com alguma atitude nossa, que você fala assim, gente, mas essa atitude, esse pensamento, essa postura, eu tive que eu não era adolescente aqui, né? Porque o página também é uma energia de criança, de adolescente. Pois é, então aqui eu vejo vocês revendo novamente situações específicas ou energias suas que não... Que está muito mais ligado à sua infância aqui, à criança interior ferida, a questões emocionais mal curadas, tá? E vocês cortando, vocês fazendo essa limpa. Eu não estou sentindo, gente, que é uma situação concreta. Ou seja, é uma relação, um trabalho. Pode ser, adapte da melhor forma, mas a energia que eu estou sentindo aqui é uma conversa de vocês para vocês. É um reajuste que vocês estão tendo na energia de vocês aqui, para vocês não repetirem padrões no ciclo. Ou não aceitarem coisas que vocês não querem mais aceitar, ok? Então, o 4 de copas com página de paus, eu vejo vocês aqui tendo que segurar energias, pepinos aí que vocês mesmos se colocam, mas que não tem a ver normalmente, aqui nesse contexto, com o outro. O outro é o reflexo daquilo que a gente não se resolve. Então, se você olhar para o outro, normalmente é assim, né, gente? Se a gente olha para o outro e a gente não gosta do que o outro fez, olha para essa situação e vê se você já teve aquele comportamento que aquela pessoa teve. Você está entendendo? Então, aqui eu vejo a vida te trazendo um movimento, algumas situações que você vai ter que lidar, que você vai ter que lidar, vai ter que se desdobrar, tá? Pode ser que você já esteja passando por isso. Pode ser que você entre em conflito com alguém, alguma situação aqui que te deixa assim um pouco insatisfeito, putz, não era o que eu queria. Mas aqui a gente está falando, não é da situação, a gente está falando de um problema teu, Sagitário, de desequilíbrio emocional. Eu vejo vocês assim, um dia bem, um dia mal. Um dia eu quero fazer 50 coisas, no outro dia eu estou todo de cama. Um dia eu quero assistir 50 séries Netflix, no outro dia eu quero ficar fazendo nada ou lendo livro. Eu vejo um pouco dessa instabilidade. Só que isso faz parte de um reajuste para o novo ciclo. Não que vocês tenham que ficar nessa energia, não. Então, nesse momento de pausa, vocês analisarem situações, padrões que vocês não querem mais na vida de vocês e cortarem aqui, tá? Cortarem aqui. A gente tem duas páginas. Pagem de paus, página de copas. A gente está falando de situações que envolvem infância. Se você tiver filhos e estiver passando por situações complicadas com teu filho. E eu não estou falando de criança, não, tá? Criança. Quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos é uma fase diferente. Mas eu estou falando daquela fase, assim, de adolescente. Tem umas posturas, talvez, um pouco diferentes, né? No mundo que a gente vive. Então, aqui está falando para você tomar cuidado com brigas com os filhos. Analisar a postura dos filhos para ver se você já teve aquela atitude. Você está entendendo? Então, quando você começa a analisar tudo aquilo que você está levando e o que você já viveu. Lembra que saiu aqui, ó. O que o universo está querendo te dizer aqui é o seguinte, ô sagitário. Você está protegido aqui. O que é seu, é seu. Só que você está nesse processo da fênix. E olha aqui. Outra carta que me fala de crianças também. E cura emocional aqui. Então, assim. É uma cura emocional. Uma cura que fala de comportamentos. Ah, não tem o que eu quero. Então, eu vou desistir. O que eles estão falando aqui é que o universo está testando o teu comprometimento com você mesmo. Com você mesma. O foco que você tem que ter com a tua responsabilidade emocional. Com as outras pessoas, claro. Responsabilidade afetiva. Tudo isso que a gente já sabe. Mas principalmente o comprometimento que você tem com você. Porque aí você sabe o que você precisa cortar. Você sabe aquilo que você não quer repetir. Você sabe as pessoas que você não quer mais atrair. Você fica em paz. Tanto para renascer. Quanto para ver o mundo diferente. Ok? Aqui a gente pode estar falando também de uma situação que envolve justiça para alguns. Tá? E aqui me fala muito forte para vocês terem realmente essa questão da racionalidade no processo de vocês. Não adianta. Prestem atenção. Não adianta ficar focando só nas coisas ruins do passado. E não entender que o universo está querendo te enviar novas oportunidades. Sagittário. Acorda. Vamos falar disso aqui. No fundo do deck a gente tem a força. Como eu havia dito. Vocês podem estar lidando com alguém de leão aqui. Ou não. Tá? Pode ser que essa pessoa, essa situação, ela veio com relacionamento. Com oportunidade. Com trabalho. Né? É algo que você gosta. É algo que você... Ou a pessoa que você ama. Mas é uma pessoa aqui, ou uma situação, que vai fazer você sair dessa caixa que por muitas das vezes você tem. Vai te remexer. Sabe? Vai fazer você... Sacude a poeira. Dá a volta por cima. Tá? E eu não estou sentindo que é uma situação aqui, Sagittário. É... Aqui muitos tem problemas com a mãe, tá? Estamos falando muito disso aqui. Mas tem uma cura. Estamos falando que tem uma cura pra acontecer. Mas você precisa encarar essas dores. E eu não estou falando aqui que é uma situação que não vai dar certo. Não é isso. Mas é uma situação que vai exigir de você uma energia de... Eu estou batendo... Nessa situação eu estou batendo de frente sempre com os meus gatilhos. Sempre com os meus problemas. Então, aproveita essa oportunidade, essa situação. Por mais dolorosa que seja, é ela que vai te ajudar a renascer. Tá? Pode ser um trabalho. Pode ser uma amizade. Pode ser um relacionamento romântico. Ou simplesmente você numa meditação, tendo grandes iluminações aí. Não sei. Tá? Vamos ver o que mais aqui. Vou tirar com o Assetto American Tarot. Ok? Pra gente compreender. Vamos ver. Gente, aqui embaixo na descrição tem mais informações a respeito dos decks que eu utilizo. Tá bom? Sempre tem alguém me perguntando. Ui, Jesus. Vamos lá, Sagitário. O que nós temos para Sagitário? Pra quem tem só Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. No ciclo de Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Vamos entender. Fundo do deck. A gente tem um set de paus. Uma carta que vem falar de disputa, de briga, de defensiva. A estrela. Pois é. Aqui existe assim. Pra muito existe uma resistência de ver o lado bom dessa situação que pode estar sendo meio conflituosa pra você. Ou de você cansado aqui também. Também linda de cansaço. Tá? De tipo, putz, eu tô cansada de ficar enfrentando os meus medos, os meus problemas, os meus bloqueios e nada acontece. Nada muda. Mas aqui, eles estão dizendo o seguinte. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Ó, se vocês repararem aqui, eu não sei se tá pra vocês verem. Ó, aqui a gente tem, tá vendo aqui uma mulher ensinando, falando aqui, ó. Tá ensinando as outras crianças, né? Pois é. Tá ensinando as crianças a se defenderem. Aqui, essa criança aqui, ó. Ela tá se defendendo dos medos e dos bloqueios dela. Pois é. Então, aqui, exatamente isso. Aqui a gente tem energia de aquário. Exatamente. Essa energia de vocês terem fé naquilo que vocês estão... O caminho que vocês estão seguindo. Porque é um caminho muito bom. Por mais que seja cansativo e você tenha que enfrentar diversas situações. Aqui tá falando o seguinte. Quando você aprende a lidar com essas situações, você tem tudo na tua vida. Tá? Você tem o bem-estar. Você tem pessoas importantes. Porque você já não vai mais ligar pro que o outro tá pensando. De você. Entendeu? Vamos ver o que é isso. Vamos lá, Sagitário. Pra quem tem só o Lua, Vênus, Assinante, Júpiter. O que mais pra Sagitário? O que o Sagitário precisa entender aí? Vou tirar mais algumas cartas. Eu não vou, a partir dessa semana, eu não vou mais qualificar essas cartas aqui que eu tô tirando de primeira. Eu vou ver se tem mais alguma informação oculta. Ok? O que mais? O que o Sagitário não está vendo? Ou que precisa ouvir da espiritualidade? Rei de espadas. Vou tirar aqui. Aqui a gente tem um rei, ó. O As de Pau. Nossa, carta linda. Meu Deus. Eu amo essa carta. As de Pau. O que mais? A Torre. Nossa, tá vendo, gente? A Torre, a Fênix. Quatro de Ouros. E zero. Seis de Copas. Então, aqui, Sagitário, o que eles estão reforçando é o seguinte. O que tá no oculto pra vocês é a energia de se desapegar do que não te supriram no teu passado. É focar no futuro. Não no futuro. Ah, o que eu vou fazer daqui a dez anos? Isso aí é só o universo, né, gente? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas são vocês aqui focando no momento presente em se desapegar de situações ancestrais, de questões emocionais aqui, tá? Como a gente tava reforçando. Parar de achar que você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, porque tem responsabilidade por todo mundo, apesar de que muitos estão realmente numa energia de sobrecarga, de tendo que sim lidar com muitas coisas aqui, né? Mas aqui a gente tá falando de uma situação em que você tá no caminho também da tua estabilidade. Oi, meu filho. Isso. No caminho da sua estabilidade aqui, né? Da tua segurança. E você quer proteger isso. Só que pra você proteger aquilo que você tá construindo, você precisa soltar o que já foi. O que literalmente já foi. E é muito mais uma questão interna do que externa, tá? A torre, ela vem falar o seguinte, um puxãozinho de orelha no seguinte, para de tentar se responsabilizar por situações que não são mais... que não é da tua energia mais, tá? Ou seja, você tá querendo entender, você tá querendo tentar resolver o problema do outro, sendo que o outro precisa resolver por ele. Entendeu? Então, quando você solta, quando você deixa essa torre virar baixo, não tenta reconstruir a torre, você quebra um padrão aqui ancestral. Você quebra um padrão ancestral aqui, ó. Ancestral. Gente, é ancestral mesmo. Olha a quantidade de gente aqui. O seis de copos me fala tão bem de ancestralidade. Me fala de passado, mas me fala de ancestralidade aqui. E vocês se apegando no que vocês estão construindo agora. E o rei de espadas. Então, o rei de espadas com o as de pau são vocês aqui... Olha que loucura. A gente terminou com uma rainha de espadas. E a gente iniciou com o rei de espadas no oculto aqui. Então, assim, aqui pede muita responsabilidade com relação às atitudes de vocês. Principalmente nessa nova situação. De não agir de forma calorosa. Ter responsabilidade com vocês e com as outras pessoas. Principalmente se envolver filhos aqui. Se envolver sentimentos de outras pessoas. Em processo de cura. Entender o processo de cura do outro. Ter essa questão da empatia aqui, sim. Porque... Não que vocês não tenham. É só um reforço. Porque, claramente, vocês estão construindo... Vocês estão... Escrevendo a própria história. A partir de agora. Porque o universo realmente trouxe essa torre aqui para te mostrar... Que não que o que você viveu foi algo em vão. Não é isso. Mas é que a etapa que você estava... Você estava vivendo a energia do outro. Da vida do outro. Da história do outro. Você não estava vivendo a tua energia. A tua história, de fato. Você não estava conseguindo aqui. Você pode ter tudo. Você pode ter casa. Você pode ter carro. Pode ter... Tudo na tua vida. Uma pessoa bacana do teu lado. Tá? Só que o que acontece? Você estava vendo tudo isso como mérito... Do... Ah, mas a minha família me deu tudo isso. Ou eu devo tudo à minha família. Gente, eu até entendo esse tipo de afirmação. Mas a gente está falando aqui... O que eu estou falando é que muitos viveram em função do outro mesmo. Agora vocês precisam viver a vida de vocês aqui. Entendendo que sim, vocês estão construindo cada dia mais a estabilidade de vocês. E se desapegando do que não presta. E principalmente mental, de situações enraizadas aqui. E energéticas. Então, você tem uma fase da relação que não está legal. Você ama a pessoa. Você gosta da pessoa. Você quer estar junto com a pessoa, mas a fase não está bacana. Isso tem muito a ver com padrões das relações aqui. Ou de você para a pessoa ou da pessoa para você. Necessariamente não quer dizer que a pessoa não é para você. Tem a ver com o teu passado e vice-versa. Aqui. Lógico. Ninguém está falando para vocês permanecerem em uma relação que vocês estão sendo diminuídos. Estão aceitando migalhas. Não. Ninguém está falando disso. Eu estou falando do Cacharião. Aqui. No fundo do deck. Novamente. Pagem de espadas. Pagem de copas. Novamente. A gente tem muita energia de página em crianças aqui. Pagem de copas. A imperatriz. O mundo. E rei de paus. Muitos aqui encerrando conflitos passados relacionados à mãe. Estão me reforçando isso. Ou se vocês são mães, têm filhos. Vocês se cobravam muito não só a respeito da criação que vocês estão... A maneira como vocês estão criando o filho de vocês. Ou a maneira como a mãe de vocês cria vocês. Ou criaram vocês. De vocês quebrando essa energia. Tá? É... Novamente. Pagem aqui. Tá? Exemplo. Uhum. E saindo dessa vibração de eu não mereço. Não. Você merece. Você merece. Você sempre mereceu. Só que agora... Você vai começar a valorizar mais a tua caminhada. Porque é você por você. Você que está construindo a tua vida. Passe aqui. E o que não presta, você tem que deixar realmente com a paz. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar com o... Não sei com qual que eu vou tirar. Intuitivamente. Eu vou tirar com o oráculo da lua. Tá? Deixa eu ver se tem outro. Vamos tirar com o oráculo da lua. Vamos ver. Oráculo da lua. Vamos lá. Essa história. Aqui a gente tem energia de libra, touro. Então, a gente está falando de uma situação aqui, novamente, de... De alto valor. Vocês se amando. Entendendo que a caminhada... Você pode ter mil pessoas do lado de vocês, mas são vocês por vocês aqui. Tiragem bonita, Sagitário. Uma tiragem revigorante. Eu estou simples aqui. Bonita essa tiragem. Sagitarioa. Para quem tem só a lua, antes, ascendente e Júpiter, é uma energia para ser agitada. Duas. Olha. Lembra que eu falei dessa carta aqui? Vocês estão protegidos? O que vocês estão construindo? O universo está olhando? Não é isso aí? Vocês estão protegidos? Olha a carta que me sai. Lua nova em câncer. Você e quem você ama estão em segurança. É hora de dar, em vez de receber. Então, o que eu estou sentindo aqui é que é o momento de vocês aprenderem essa questão da troca também. Entre dar e receber. Que pode ser que vocês não tenham experienciado isso. Ou vocês deram demais. Ou vocês receberam demais. Estava tudo muito em desequilíbrio. Agora, essa torre vem para falar o seguinte. Vamos ser empata. Vamos entender a história do outro. Vamos aprender a se colocar no lugar do outro. Entendeu? Mas também não se cobra tanto. Imponha os teus limites. Descorte. Entendeu? Então, aqui a gente está falando de um reajuste, de um equilíbrio da criança interior. Vocês estão claramente para mim. O que mais? Mais uma. A comunicação é a chave. Lua nova em gênios. Então, aqui me fala muito de expressar. Sempre expressar. De uma forma clara. De uma forma objetiva. Quanto mais vocês se comunicam. Quanto mais vocês botam para fora. Seja em uma terapia. A gente não está falando de sobrecarga de emoções em pessoas. Achar que o outro é psicólogo. Não. Se você contratou um terapeuta, um psicólogo para poder te ouvir é uma coisa. Mas jogar toda a sua vibração para o outro. Achando que o outro tem que te ouvir. Porque é meu namorado. Gente, vamos parar com isso. Tudo tem que ter equilíbrio. Porque você não fica da BO. Mas aqui o importante com relação a vocês. São vocês aqui tendo que trabalhar. Principalmente essa questão de entender o outro. Porque aqui. Lua nova em virgem. Virgem é um signo muito minucioso. Ele vai lá. Tenta entender isso. E aquilo. Sabe? Fica tentando encontrar situações. Às vezes dentro do mesmo ponto. Para tentar resolver. Que é a situação de vocês aqui. Não que vocês tenham que ficar cutucando nada. Para achar coisa em lugar nenhum. Não é isso. Mas eu vejo vocês aqui tentando entender o lado do outro. Se respeitar aqui também. E dar uma chance. Para o universo. Realmente entrar na família e fazer esse manifesto. Porque ele está fazendo. Lua cheia em sagitário. Veja as coisas de uma perspectiva mais ampla. E olha só. Exatamente. Tem gente aqui que carrega ainda muitas mágoas do passado. E dá super para entender. Mas aqui é o passado. Precisa ficar no passado. Não dá mais para esse novo ciclo sagitário. Estagnar não. E olha só. Traga amor para a situação. Lua nova em aquário. Tinha saído a energia de aquário aqui. Então. Esse amor aqui. Não é um amor. Romântico. Apenas. Que a gente está falando. A gente está falando de um amor universal. De você olhar para as situações. E falar assim. Poxa. Aquela pessoa. Ela fez o que ela pôde. Eu agi como eu pude. Eu dei toda a minha dedicação. No meu amor. Não toda. Mas. Eu fui até onde eu podia. A pessoa foi até onde eu podia. E é isso. Eu levo amor para a situação. Porque quando você leva amor para a situação. Você consegue soltar todos esses padrões aqui. Que você realmente está vivendo. Certo sagitário? Nossa. Que leitura lindíssima. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.